Bom dia, bom domingo pra todo mundo. Tudo bem pessoal? Hoje vou mostrar pra vocês aspargos, asper... asperge... 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 aspergo... aspargo natural, natural é... não é em conserva, né? Como é que a gente chama? Esqueci, ah, esqueci. Faz assim, ó. Você corta aqui, ele vem nesse comprimento mais ou menos, você corta aqui e tira com essa... é descascador, né? Que a gente chama. E fica bem fininho, sabe? Uma pelinha bem fininha que tem, que não é agradável de comer. E aí você faz, você corta ele... deixa ele todo assim já cortadinho e coloca numa panela com água e com sal. Tudo simplesmente com... é... você pode... Então eu só tirei a... a pelinha aqui e a gente come só essa parte aqui, ó. Aí você faz uma maionese. Uma maionese você pode temperar, pode fazer a sua maionese mesmo ou pode comprar uma pronta e temperar com alho, sal, pimenta do reino e... um pouquinho de... é... salsinha. Fica muito gostoso também. Pode colocar cebolinha. Aí você come só essa parte aqui, porque ela vai ficar toda molinha. Você vai cozinhar na água e sal. Bota pra ferver água e sal. E joga ali. Assim que você espeta a faca e vê que ela tá molinha. Não é al dente, assim. Não muito mole, senão fica murcho, não fica legal. Aí você come essa parte aqui. Hum... é uma delícia. É cheio de água e... muito bom. Muito bom. Bon apetite. Bom domingo pra todo mundo. Um super beijo. Tchau.